Há qualquer coisa de misterioso na rainha. Gostava que lhe falasses, que avisses. Mas preferia que fosse aqui, na intimidade. Foi preciso levar quantos espelhos há no passo. Quero ainda mais, ainda acho a pouco. Dão-lhe a ilusão de um grande convívio, de uma corte. Volta-se para todos os lados e sorri. Olha a roda de ti. Venham ver aqui que estragos ouro. Vê se exagero. Sorri horrivelmente. Diz que é um ensaio. Estás na sala de recepção do Passo Velho. O Passo Velho. Numa das sete colinas da cidade. Só há traves carbonizadas. E as paredes. Os meus tempos. Vêm em tons de ferrugem. Manchas fulvas. De destingirem a moita. Miserandos. As mãos belas e ósseas De dedos palanjos As paredes abrirão, paredes vazias Estão fendidas em várias direções Têm grandes manchas de unidade Os vidros partiram de um vermelho ruído, já sem brilho Três de sangue azul coagulado Pela janelas abertas, vem-se perspectivas confusas de casaria Destendo a colina até ao fim Animado de um milhão de margem Com a outra margem mal distinta na luz dúbia Em toda a máscara emaciada Um erentismo teatral de linhas Perfil de uma pureza Feito para ser criado Em ouro virgem É quase a hora Os relógios pararam E o fundo não doar de tal maneira Vê que se não faz ideia do tempo O que resta é a miséria A mais trágica A miséria num passo É já tarde Passo Como tu vês, é um casarão úmido Está muito úmido É a hora em que a rainha vai ao jardim É uma ruína Entra-lhe o vento do mar Precia que morreu alguém Vai lá dormir O jardim não vê um jardineiro há muitos anos Chão, tapete com grandes flores fanadas Isto não é um passo Nunca foi E há aqui a lembrar-nos que estamos num passo real Aquele trono é lutar E sentinela há pátio E a rainha mesmo que as rega No jardim cresce cerveitoso Há uma grande roseira Com rosas de tocar O tapete Foi idíssimo Há cal pelo tapete Nascem murchas Calma, abrem morta De real Olhe apenas queimadas tantas Gritam imenso Era um dos pavões coitados Estavam a dormir no cedro Quando o jardim ardeu Um estilhaço de albús caiu no jardim Ouvia-se crepitar as árvores na penumbra Quando o vento sopra da barra Como um ralo longínquo de agonia Ouve-se o mar É triste Muito triste Ouve-se o mar Ouve-se o mar Ouve-se o mar